Olá pessoal, o nosso pocketbook de hoje ele é pequenininho, mas o conteúdo é gigantesco. Nós vamos falar sobre este livro aqui, Selling 101, o que todo vendedor de sucesso precisa saber. Nós vamos aprender a dominar todos os fundamentos de uma venda, desde a prospecção até a conclusão, e vamos saber quais são os quatro passos para avaliar a necessidade do cliente. Você sabe quais são? Então vem comigo! Estamos diariamente buscando novos modos de vender mais e melhor. Esse é provavelmente o maior desafio de quem trabalha com vendas. Cada vez mais torna-se importante conhecer e atender de forma personalizada os clientes. Para isso é necessário fornecer um atendimento qualificado e entender verdadeiramente as necessidades do cliente. Baseado nas ações de vendedores de alto desempenho, o autor Zig Ziglar preparou um livro que é uma BC das vendas. É este aqui, destinado a qualquer pessoa que deseja aprender ou melhorar as suas habilidades. Vem comigo! Vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui? Este livro aqui é Selling 101. Tem uma tradução livre, tá gente? Ele é de 2003 e a tradução é assim, ó. O que todo vendedor de sucesso precisa saber. E é do palestrante motivacional Zig Ziglar. Ele explica tudo sobre o processo de venda, tá? Ensina como encontrar possíveis clientes, superar a aversão, as ligações, propor as perguntas certas e pedir a compra. Ele passa por todos os fundamentos fazendo uso de exemplos vivido em sua vasta experiência para ilustrar seu ponto de vista. Portanto, se você tem pouca experiência em vendas e deseja se aprimorar, leia aí este artigo para entender as ideias do autor. E aí para te ajudar, o que nós fizemos? Nós pegamos o conteúdo do livro, tá? E separamos em 10 diretrizes que nós vamos explicar para você agora. Se você quiser comprar o livro, é só entrar no nosso blog. Tem um link lá e você encontra este livro aqui. Quem é esse autor, Lili? Vamos lá? O autor é o Zig Ziglar, que é um palestrante motivacional. Ele escreveu 22 livros, gente, sobre desenvolvimento pessoal, vendas, lideranças e sucesso. Eita, homem! O livro é indicado para quem? Eu recomendo para quem é novo no setor de vendas, especialmente se você não tiver um mentor para lidar esse tipo de orientação. Esse manual prático irá fornecer know-how, que geralmente é obtido apenas com a experiência lá no campo. Então você vem comigo para as ideias principais. Como vendedor, você é seu próprio chefe e controla seu destino. É a primeira ideia principal. Vendedores de sucesso estão sempre prospectando, nunca param. Desenvolva um centro de influência ao pedir indicações para pessoas que acreditam em você. Supere a aversão às ligações e se comprometa a fazer ligações sempre, tá? No mesmo horário e diariamente. Siga os quatro passos para a venda. Vamos lá. Análise, consciência, solução e satisfação. Durante o processo, faça perguntas que extraem os pensamentos, sentimentos e emoções do interessado. Conduzam a conversa não interrogatório, viu, meu amigo? Pratique técnicas de acordo até que se tornem naturais. Certo? Garanta que seus clientes estejam felizes e satisfeitos com seu produto ou serviço. Overview 1, diretriz 1. Por que você quer vender? Hã? Pensa aí. Olha, de vez em quando os profissionais de vendas são tratados de forma ofensiva e recebem muita, mas muita rejeição. Não apenas uma, mas ó, várias. Eles estão sujeitos a sentimentos de frustração, paranoia, ansiedade, nervosismo, desânimo e insegurança. Então, por que alguém irá querer entrar numa carreira de vendas? A razão é que para a pessoa certa, a parte positiva de vender supera todas as dificuldades enfrentadas. Como vendedor, você é seu próprio chefe, independentemente de qual empresa te emprega ou qual supervisor verifica suas planilhas de ligação. É uma imensa responsabilidade, mas se apresenta como uma tremenda oportunidade de crescimento. Você controla o seu destino. Realizar seus sonhos está ao seu alcance. Vendedores ou persuasores profissionais estão no negócio de resolução de problemas, que é imensamente gratificante. Nada se compara a realizar uma venda ao mesmo tempo que ajuda alguém com o produto ou serviço que você oferece. Todo vendedor deve possuir determinadas habilidades, independentemente do que estão vendendo. Para ter sucesso ao longo prazo, os profissionais de hoje em dia precisam ter honestidade, integridade e ética. As habilidades requeridas para construir uma carreira de sucesso em vendas incluem fidedignidade, confiabilidade, capacidade de ouvir e habilidade de comunicação. E essa eu assino embaixo. Overview 2, diretriz 2, procurando por ouro. O primeiro passo para realizar uma venda é encontrar o interessado que é alguém ou um grupo capaz de decidir para comprar o produto ou serviço que o vendedor está oferecendo. Vendedores de sucesso estão sempre prospectando, ou seja, é uma tarefa que não termina no fim do dia do trabalho. Exibir um interesse genuíno nas pessoas é o melhor jeito de atrair interessados reais. Algumas pessoas relutam em vender para conhecidos e parentes com receio de parecerem gananciosos ou chatos. Eu sempre busco minha rede de apoio. No entanto, se você acredita de verdade no que vende, você vai querer compartilhar com as pessoas mais próximas de você. Você não quer que elas te façam um favor quando estão comprando. Você quer fazer um favor a elas ao vender o seu produto. Para pedir por referências de interessados, crie um centro de influência ao pedir para pessoas que confiam em você, para que te apresentem por telefone ou pessoalmente, as pessoas que podem se beneficiar de seu produto. Coloque os nomes e informações pertinentes acerca de seus potenciais clientes em um cartão de interessados. Então peça ajuda para quem os indicou para definir suas prioridades. Outras boas fontes de interessados incluem jornais, websites, a Câmara de Comércio, local, eventos e palestras. Na preparação para entrar em contato com os interessados, aprenda tudo sobre seu produto, sua indústria e sobre os concorrentes. Torne-se um especialista fazendo a leitura de publicações de comércio, estudando tendências, reunindo informações e demonstrando como usar o seu produto. Então, a partir daí, você estará pronto para fazer as perguntas certas, descobrir as necessidades dos clientes e oferecer soluções informativas. Overview 3, diretriz 3, superando a aversão às ligações. Realizar ligações de vendas é algo muito difícil, tá? Na verdade, 84% de todos os vendedores já experienciou algum tipo de repugnância ao contato realizado. Para superar, entenda que você é um especialista no seu campo de atuação e ninguém sabe mais do que você sobre o seu produto. Para fazer com que suas chamadas sejam substanciais, você precisa focar no interessado e não na venda. Lembre-se, você pode ter tudo o que quiser na vida se você ajudar outras pessoas a conseguirem o que querem. Empatia novamente. Ao fazer ligações telefônicas, defina objetivos como marcar uma reunião ou fechar uma venda antes de discar, tá? Faça suas ligações nas primeiras horas de trabalho, quando as pessoas estão mais dispostas a escutarem. Prepare-se, treine, 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 continue motivado e faça ligações quando sua energia e sua confiança estiverem alta. Energia baixa, passa isso para o cliente, tá? O passo crítico para superar a aversão é manter um cronograma regular e marcar um compromisso com você mesmo de entrar em contato com um cliente na mesma hora, todos os dias. Uma das principais razões pela qual os vendedores falham é a falta de comprometimento com o cronograma regular, o que acontece principalmente com vendedores que não são supervisionados diretamente. Overview 4, diretriz 4, os quatro passos. Uma venda não acontece por acidente. Os vendedores bem-sucedidos nos dias de hoje devem desenvolver e seguir um plano de ação, baseado nos seguintes passos que eu mostro para você agora. Análise. As pessoas compram quando elas desejam mais o produto do que o dinheiro que lhe custa. Como exemplo, as pessoas desejam celulares novos porque gostam das novas engenhocas de tecnologia e querem ter as coisas legais que os amigos também possuem. No entanto, elas também compram para ter um modo conveniente de comunicação e acessibilidade confiável. O segredo é descobrir as necessidades do interessado fazendo as perguntas corretas e ouvindo cuidadosamente as respostas. Quando você oferece uma razão ou desculpa para comprar algo que a pessoa necessita, você consegue uma venda. Consciência, meu amigo. Uma vez identificada a necessidade do cliente, é importante que ele também reconheça as especificidades do seu pedido. Portanto, crie consciência com perguntas que esclareçam a necessidade do interessado. Destaque o desequilíbrio que o seu cliente está tentando consertar com questões baseadas no seu produto, indústria, preço, aplicação e competição. Solução é o terceiro passo. Agora é a hora de falar sobre o seu produto ou serviço. Você identificou uma necessidade e pode oferecer uma solução. Seu produto. Quando apresentar seu produto, lembre-se que as pessoas não compram produtos, elas compram benefícios. Sempre revele para potenciais clientes o que o seu produto pode fazer para eles. Último passo, quatro. Satisfação. Você descobriu as necessidades do seu cliente e possui uma solução em forma de produto. Quando oferecer sua solução, é importante que você sempre destaque a necessidade. Vendedores têm o costume de falar sobre características, funções e benefícios. Mas o que esses termos significam para os clientes? Uma característica é um aspecto do seu produto. A função é o propósito da característica. E o benefício é a vantagem que essa característica oferece ao cliente. O review 5, diretriz 5, fazendo perguntas. Essa é a parte que eu mais gosto de todos os livros de vendas que eu converso aqui com vocês. É a parte de aprimorar a sua comunicação. Conduzir uma análise de necessidades requer que você faça perguntas. Proponha questões que vão elucidar os sentimentos, pensamentos e emoções do cliente. Entenda que as pessoas fazem compras baseadas na emoção e só depois racionalizam a compra com a lógica. Por exemplo, depois de fazer uma apresentação fundamentada em redução de custos, faça a pergunta do tipo, está interessado em economizar dinheiro? Ou consegue ver como o nosso produto pode te fazer economizar dinheiro? Para conseguir a informação que você precisa durante a análise, faça perguntas abertas, fechadas e de sim ou não. Perguntas abertas permitem que o interessado responda de forma que quiser. Um exemplo para você. Qual é o melhor aspecto do seu trabalho? Outra. Como você enxerga as suas responsabilidades mudando nos próximos 5 anos? Perguntas fechadas. Requerem que o entrevistado responda dentro de uma certa estrutura? Vamos lá. Como a sua divisão se compara em tamanho em relação aos outros departamentos da empresa? E agora uma pergunta sim ou não. Ela demanda uma resposta direta e normalmente é útil para fechar o negócio. Após fazer uma apresentação, você pode perguntar. O que eu estou propondo se encaixa nos seus objetivos? A resposta vai ser sim ou não. Eu espero que sim. Overview 6, diretriz 6. Conversa versus interrogatório. Mais uma vez a comunicação. Ligar para o interessado é mais fácil se você conseguir fazer isso por meio de uma conversa relaxada e natural. Para conduzir uma conversa e não um interrogatório, nós vamos utilizar a técnica P-O-O-O. Vamos lá. P, pessoa. Aprenda sobre os pensamentos, sentimentos, objetivos e emoções do interessado ao encorajá-los ao falar bastante sobre eles. Nunca gaste mais de 25% do tempo falando sobre você. Algumas perguntas relacionadas à pessoa incluem. Como você conheceu o seu negócio? Você gosta de morar em Dallas? Morar em Juiz de Fora? São Paulo? Rio de Janeiro? Primeiro O. Organização. Agora entenda mais sobre a empresa do interessado. Da mesma maneira, evite monopolizar a conversa. Faça uso de frases do tifo. Você poderia me contar mais sobre a sua organização? Segundo O. Objetivos. Descubra quais são as missões pessoais e profissionais de seu interessado. Pergunte algo como, como você está acompanhando o progresso de suas metas atuais? Terceiro O. Obstáculos. Todo mundo encontra obstáculos antes de alcançar seus objetivos. Se você consegue encontrar os desafios que seu interessado enfrenta, é possível oferecer uma solução. Você pode fazer perguntas do tipo, o que está te impedindo de chegar onde você quer? Ficou claro? Overview 7. Diretrizes 7. Como fechar o negócio? Isso aí que tá o gargalo em muita empresa, né? Quando você está confiante sobre o valor do seu produto ou serviço, já completou os três primeiros passos do processo de venda e está realmente comprometido a fazer a venda, com isso as suas chances são boas. Não queira fechar uma venda errando o processo inicial, tá gente? Se você é competente, profissional, autêntico e amigável, seu interessado vai relutar em dizer não para a sua proposta. Mas antes disso, você precisa pedir pela venda. Encontre técnicas de fechamento que funcionem pra você e pratique-as até que elas se tornem algo natural, tá? Não fica catando em manual aí, fazendo e não sendo natural com isso não. Uma técnica que pode ser utilizada é retomar os pontos fortes da sua apresentação e perguntar pelo pedido. Overview 8. Diretriz 8. Valendo não. E se o consumidor, Lili, disser não? Alguns especialistas em vendas afirmam que 60% das vendas apenas acontecem depois que o interessado já disse não cinco vezes. Suponha que seu interessado esteja rejeitando-o apenas porque ainda não conhece o suficiente sobre você ou seu produto. Isso te dá a oportunidade de oferecer novas informações sobre características, funções e benefícios que o cliente pode usar com base para fazer a decisão de comprar. Faça perguntas que identifiquem a objeção do interessado. Então, teste a objeção para analisar se ela é real. O teste de suposição pede para o potencial consumidor responder uma pergunta hipotética do tipo, supondo que você se sinta bem sobre a questão em discussão, por exemplo, você fecharia o negócio? Outra forma de testar uma objeção é isolar e validar. Nesse processo, pergunte, existe alguma outra razão que te impeça de aproveitar a minha oferta hoje. Depois que você responder duas objeções, continue e peça pela venda novamente. Overview 9, diretriz 9, atendimento ao cliente. A venda não finaliza quando você recebe o pedido. Você deve continuar a trabalhar com seus clientes para garantir que eles estão satisfeitos. Se algum cliente demonstrar insatisfação, você deve reagir de maneira profissional e calma. Ajude-o a encontrar uma nova solução. Quando alguém percebe que você está realmente tentando ajudar, isso diminui bastante um possível aborrecimento. Quando estiver lidando com um consumidor infeliz, mantenha sempre em mente. Ouça o que ele tem para dizer. Deixe o estresse sair. Seja paciente delicado, tenha empatia, reconheça sua importância, articule sua resposta devagar e cuidadosamente. Nunca conceda permissão para que eles te controlem. Overview 10, diretriz 10, aproveite melhor o seu tempo. A maioria dos vendedores gasta 80% do seu tempo com atividades não relacionadas a vendas. Para melhorar isso, aprenda a estruturar seu dia de trabalho para que você consiga investir a maior quantidade de horas possível em falar com seus interessados. Trabalhe mais e desempenhe melhor do que seus concorrentes ao investir uma hora extra por dia em tarefas produtivas como fazer ligações importantes. Delegue tarefas não relacionadas a vendas quando for possível. Muitos vendedores acham útil utilizar um sistema que registre o uso do tempo. Só uma dica. O tempo é a única coisa que você não tem de volta. Então aproveite. E o que outros autores estão falando a respeito? Bom, em Spin Selling, o autor ressalta que a qualidade das perguntas feitas é crucial para o sucesso da negociação. Para Brian Tracy, pessoas de sucesso melhoram seu diálogo interior com frases otimistas e confiantes. Por exemplo, se você repetir a frase Eu gosto de mim mesmo ao longo do dia a sua autoestima tende a crescer e crescer e muito. No livro Os 25 Hábitos em Vendas dos Mais Bem-Sucedidos Vendedores o autor salienta que não se deve usar truques como afirmar que a pessoa acabou de ganhar um sorteio. Os vendedores de sucesso inspiram confiança. A marca de um bom líder tem visão, merece respeito, é responsável, tem um claro senso de direção e confiança. Vamos aplicar isso na sua vida? Como dito pelo autor, muitos vendedores passam muito tempo trabalhando e geralmente não conseguem tempo suficiente para aperfeiçoar suas habilidades de vendas. Então procure reservar um tempo para leitura e também para treinar fechamentos até que se tornem naturais. Aplique as quatro etapas de forma correta para concretizar as vendas e por fim garanta sempre a satisfação do seu cliente a cada fechamento. E aí eu te indico também fazer os nossos cursos aqui da Voito. Nós temos um curso de excelência em venda e também atendimento. Venha para cá que é uma forma bacana também de você se profissionalizar. O que achou desse livro? Gostou? Dê um feedback para a gente, curte, compartilhe esse material. E outra, se você quiser comprar este livro aqui, é só entrar no nosso blog que já tem um link para você ir direitinho lá comprar. Se quiser indicar também um livro para a gente fazer um pocketbook, será um grande prazer. E aí E aí E aí E aí